e quantos likes então vou ficar esse vídeo fica o pano em umas 20 horas que você tem acho que eu vim pra caralho mas vou gravar ele que eu tinha esquecido é jogar nas vals só no hip fire vamos ver o que acontece vamos ver se eu consigo ficar positivo e eu acho que a hip fire das vals é um dos melhores aí de fuzil né bora ver jogando um lugarzinho aqui os caras tudo sem cabeça vamos ver o que vai dar é bom que vai pegar a curta distância assim ó mais ou menos aqui ó ai mano pegou logo um medicão tomei no cu pela direita agora tem um flashzão isso é louco mano que tá bem mais o cara expulsou pra carai ó o primeiro foi no peguei o cara lá de longe ali foi só no stack né galera vocês viram né é um medicão e aí safado ai carai imagina se fazer um smager acho que as vals assim se for ver eu acho que é o melhor que tem pra dar hip fire não tem muito spread mas eu como você sabe eu não curto muito azar ou não agora o cara me papou velho pega o cara aqui ó só na marotagem mano tá pegando os caras tudo costas haha eu ia pegar tudo costas mano sempre tem um pra matar velho o negócio é isso não ficar trocando muito de longe não mano curtar a distância ali e tacar hip fire velho com o cara em cima eu acho sempre deixar a mira um pouco levantada na altura do hs né que aí é mais fácil olha o médico aqui porra o médico aqui porra o médico quando tu vem arrebentando o médico pode começar a jogar no outro lado né mano que eu ir pela esquerda ali é bem mais fácil toma de perto é gg galera ai caralho velho pensei que era morto puta que pariu vi essa praga no chão ali pensei que era morto carai viu mano não mais uma não tá bom já esse médico tava miado velho cara aqui deixa eu ver ah o médico de zoom a gente vai pegar ai nossa que cagada mano isso é louco muita cagada tem cara nas costas aqui ó tá bom na bala com cuidado valgo que tem vinte balas mano se não fosse só vinte balas era gg ah eu joguei uma antes aqui mirando com ela até que eu joguei bem fiz quarenta e quatro aqui com quarenta hs a bola não tá matando tudo lá hein haha agora não foi velho se deslizar é dificulta galera maluquinha maluquinha ele quer que quer pegar na faixa mano ó granadinha vale pô matando a granadinha ali pega esse cara por aqui já mataram deixa eu ver olha ali que é dificil mano puta merda tem um camper ali ó pega esse cara já mataram já vamos lá puta merda velho senta o prer mano carai bora 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 ó o mexicano aqui mano nossa o mexicano ta vindo arrebentando cara vem no desliza e arrebenta um tá foda galera ele vai tá aqui não vou aqui não nem fudendo puta merda agora eu fiquei encertado Caguei um HS aqui Caguei mais um Ah, ali não foi HS Se tivesse mais bala, eu matava esses três costas aí, mano Faltou, foi bala ali, mano Metiu o louco nos caras, velho Será que o cara da faca vai tá aqui? Ah, filha da puta, mano Onde é que tava esse cara, velho Puta merda, onde é que esse viado tava mocado, mano O médico vai tá aqui, velho Que que é isso, mano Que sapo, cara O maluco tá me pegando toda hora, velho É só olhar pros cantos que já Morri várias vezes, velho Sai do campo é filha da puta Caralho Não, nem é possível o cara tá aqui Não, nem é ele, não Cadê? Daqui a pouco que brota nas costas O sobretudo vai pegar esses campos Os caras tá lá em cima, eu mato Vou ficar esperando eles pegarem a peça O sobretudo da hora Noco, que que é isso, mano O cara jogou no pulante ali Filha da puta, mano Que desgraçado, velho Puta que pariu O cara da Fakos, ela tá passando Fakosz em geral, mano Ele deve tá aqui na direita aqui, ó Ai, cara É quase que eu morro de novo É que robótico Sai pra lá, medical Deixou em paz aí Vambora Tem mais um aqui Vá atirando aí que mata, mano. Vai no pré-fire, eu vi que tem o cara ali. Caralho. Ai, caralho. Não deu, mano. O cara, ele tá... Será que o cara tá positivo na facosa? Olha lá, mano. 16, vai a 16. Bichão manja até. Esse aí manja, mano. Pela aqui, vamos ver. Ó, tem um cara cravado, um lá do outro lado, mano. Tem um aqui. Vamos ver. Caralho, sem bala. Caralho. No. Segura esse hitfire aí, mano. Cabuloso. Os campos subiram, hein. Ih, mataram ele lá. Mataram. Mataram ou não mataram, velho? Deu pra ver? Eu já quis demais, velho. Matar dele já... Foi querer demais, já, velho. O Nolantunes tem Tupi Down, fi. Putz, tem outro medicão agora. Eu lembro que o Simba que eu tava falando. Quando eu comecei a jogar assim no computador, eu matava muito sem mirar, né. Olha lá, o cara sempre pega nas coxinhas, mano. Nossa, a família foi desse mech aí, velho. Ai, cara, o médico tá vindo pra mim, mano. Sai pra lá. Ele viu que eu corri, velho. Putz, agora não matou não, velho. Caralho. Nossa, não tem tempo que eu tinha que carregar, velho. Bagulho, se atire, ele já sai correndo, já, velho. O Zepi segue se passando a facosa, mano. Tá positivo só na faca, mano. O maluco é mole, hein. Ai, cara, velho. O medicão tá acabando comigo, mano. Olha só as cagadas. Vai embora. Nossa, não morreu, velho. Morre, porra. Bom que a Azul recarrega rapidinho também, mano. Será que eu vou fazer cadezão de dois? Comecei a errar muito a GS depois aqui. Ah, mano, não sai um esmaga, caralho. Olha! O triple kill tá saindo, mas esmaga tá foda, galera. Sempre um terceiro vai no peitão. Vai ter o cara aqui, com certeza. Putz, meu. Vamos andar. Morre, caralho. Ih, mas foi, morreu. Vai me matar, quer dizer, né? Tô que matar um e não morrer pra fazer cadezão de dois. Quando eu vi o cara em cima, ele já foi tarde, mano. Foda que ali pra matar é complicado. Tá com metade do corpo pra fora só, velho. Errei a granada. É, cara, de dois não rolou, pessoal. Mas tá GG, mano. Dei 37HS. Quer ver que eu acertei, ó? Precisa nem mirar, ó. Quer ver, ó. 37HS, ó. No GGzinho. Esse vídeo aí é pros brother que tava pedindo aí, ó. Depois tem gravado o Sheitech também. Tô ligado se vocês tão pedindo pra caralho. Caralho, errei pra caralho, mano. E aí, HHS pra porra aí. O Xuxi também errei pra caralho, mano. Mas tá de aí. Valeu, pessoal. Falou. O Xuxi também errei pra caralho.